Eu sou o Lucas, e esse é o quinto e penúltimo vídeo explicando como passar as notícias de Five Nights at the Krusty Kramer. Se você não viu os vídeos das notícias passadas, eu vou deixar aqui na descrição, é só clicar pra acessar eles. Bom, usando o mesmo ritmo da notícias passadas, dessa vez eu fui mais rápido na verificação das luzes. E reparem, eu fiz menos testes pra não acabar com toda a energia do operador. Reparem na minha vida, eu acho que é possível passar a noite com uma porta fechada a partir da uma hora da manhã. E depois de um tempo na noite, eu passei a fechar a porta esquerda toda vez que eu ia verificar o monitor. Dessa forma, eu estaria evitando algum ataque de agonimatório que entrasse na sala, é no caso. Então é isso galera, eu só queria fazer uma breve explicação pra vocês de como funcionar a noite 5. Bom, então é isso, eu vou deixar a gameplay ligada e até os próximos notícias. Tchau! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.